Oi gente, que saudades de vocês. Primeiramente um feliz ano novo, que 2024 seja um ano maravilhoso para todos nós, um ano abençoado, um ano com muita paz, com muita empatia, com muito amor e que vocês continuem me seguindo aqui no Organismo Sem Frescuras e a gente vai falar muito sobre isso aqui, sobre um novo olhar do Organismo Sem Frescuras, com mais leveza e produtividade, que não pode faltar. E é sobre isso que eu vou falar e a gente vai conversar aqui. E para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Rafa Oliveira. No começo do ano a gente pensa em fazer mil coisas com relação à organização. Mas a gente também pode ter um outro olhar da organização, um olhar diferente, um olhar mais prazeroso, um olhar mais divertido e que a gente consiga administrar melhor o nosso tempo durante o ano. E não só no final do ano, que a gente fica correndo atrás da máquina e parece que a gente não tem tempo pra nada, mas a gente pode começar a se organizar desde agora pra realmente a gente ter um ano mais leve durante todos os meses, não só agora, no começo do ano, que a gente se empolga pra fazer as coisas. Eu vou falar com vocês em formato de stories mesmo, pra ser uma coisa bem simples mesmo. Estou usando aqui o meu filtro no Instagram, não sei se vocês sabem, mas eu tenho um filtro que se chama Rafa Oliveira, no meu Instagram lá, que nada mais é do que um cilhozinho e tal, enfim, só pra dar um up, né? Uma coisa bem natural que eu pedi. Então siga lá também o Organize Sem Frescuras, porque lá tem algumas coisas bem diferentes do que aqui. Eu falo que são famílias diferentes, mas sendo que todas são da família Organize Sem Frescuras. Bom, gente, começando o assunto, faz exatamente um ano que eu publiquei um vídeo muito difícil aqui no canal contando da minha separação, contando da minha transformação, da minha mudança de casa pra o apartamento e eu não conversei mais sobre isso com vocês. Então eu vou falar o que aconteceu comigo durante 2023, como eu consegui me organizar, como que mudou tudo na minha cabecinha. Eu não vou falar em detalhes da minha separação, mas o que eu posso dizer pra vocês é que tá tudo bem. Agora eu tô mais adaptada com a minha nova vida, com o meu novo apartamento, com as crianças, que é o que mais pegou durante a separação. É complicado, por mais que foi algo totalmente amigável, mas assim, ficar longe dos meus filhos, porque a gente divide uma semana pra cada um e na semana que eu não tô com os meus filhos, pra mim no começo foi muito complicado, muito complicado mesmo, mas é tudo uma questão de tempo, um passo, né, step by step, que eu sempre falo com um dia após o outro. Mas assim, começando desde o início, gente, assim, acho que a maior mudança mesmo foi a mudança da minha rotina. Mudança de uma casa muito grande que eu morava pra um apartamento bem menor. E isso só me trouxe desafios e exercícios, que é ter o que eu preciso. Então o meu maior desafio, o primeiro desafio de mudança, né, de vida, tal, foi sair de uma casa grande pra um apartamento menor. Então eu trabalhei muito na questão, assim, de ter aqui apenas os itens que eu vou utilizar durante o meu dia a dia. Muitas coisas eu deixei na casa, muitas, muitas, muitas. Eu comecei meio que do zero aqui, trouxe algumas coisas de lá. Mais questão de roupa, eu fiz um desapego muito grande, embora sempre desapego de coisas, de roupas. Então assim, eu trouxe, assim, o necessário, roupas que realmente eu uso, objetos que realmente eu uso. E isso pra mim foi muito bom, me abriu um olhar diferente do viver com menos, viver de uma forma mais simples. Até na questão de comprar coisas novas aqui pro apartamento, eu já penso, gente, mas eu não tenho lugar pra colocar aqui. Então eu já penso mil vezes nisso. E esse trabalho é muito maravilhoso, essa questão do viver com menos e o essencial. E isso, gente, faz parte totalmente da organização, né? Quando eu falo que a primeira etapa que a gente deve fazer durante um processo de organização, não somente de ambiente físico, mas do aqui de dentro, é a gente realmente tirar, assim, aquelas coisas e roupas que a gente não utiliza mais, que a gente não usa, da gente fazer o desapego. Então eu vivi isso muito na prática e foi muito maravilhoso. Eu mudei muito essa questão de minimalismo mesmo. Inclusive no meu apartamento, quando eu vim pra cá, eu contratei o meu arquiteto, que fez meu escritório, inclusive, numa pegada super clean, com cores mais neutras. Acho que, não sei se você consegue sentir isso, mas transmite uma paz, assim. Então eu tenho uma outra pegada, uma outra vibe morando aqui, sabe? Isso é muito legal, porque a gente trabalha com a decoração de acordo com o que a gente vive no momento. E a decoração e a organização, elas andam muito junto com a mudança da rotina de cada pessoa, né? Antes eu tinha uma pegada mais colorida, com mais objetos. Hoje eu tô numa pegada bem, assim, com cores mais neutras. E as cores também fazem totalmente parte desse processo de mudança do que a gente tá vivendo. Então, da mesma forma que o meu escritório é todo clean, eu quis fazer a mesma coisa aqui no apartamento, com as cores. Isso me traz, assim, uma leveza, isso me traz uma paz. Então, pensando em ambientes físicos, essa foi uma grande mudança pra mim. E pensando num ambiente, assim, do dia a dia, que eu quero conversar com vocês, que também faz totalmente parte da organização, eu me policiei em mil coisas na minha vida, na minha mudança, em tudo. Foi que nem eu falei pra vocês. Na semana que eu não fico com os meus filhos, no começo foi muito complicado. Porque eu ficava, fiquei muito sozinha aqui no apartamento. Na verdade, eu sempre faço mil coisas, mas a noite que mais pegava, assim. Então, era um mix de emoções, mix de sensações. Era mil coisas na minha cabeça. E eu comecei a pensar assim, gente, eu vou ter que saber lidar com isso. Com essa minha solitude. Pra eu olhar mais pra dentro, pra eu me conhecer melhor, pra eu resgatar minhas essências, as minhas raízes. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei muito... Eu fico muito tempo comigo mesmo agora, nos momentos que meus filhos não estão, quando eu tô mais tranquila de trabalho ou de compromissos, enfim. Então, assim, é eu e eu. E eu tenho aprendido coisas maravilhosas estando sozinha também, sabe? E uma delas, o que eu acho que é muito importante, assim, que mudou totalmente a questão de olhar pra qualquer coisa, eu pisar no freio. Eu não me cobrar, sabe? É vivenciar aquele momento, aquele todo processo, aquela toda mudança na minha vida. Afinal, foram 20 anos de casamento. Uma vida, vamos pensar assim. Então, eu apertei um pouco o freio. Vocês podem ter percebido diminuir com relação à produtividade de vídeos aqui no canal, de trabalho. Mas eu, assim, foi uma coisa bem proposital mesmo. Eu, mais de 10 anos trabalhando com a internet, que é uma coisa louca, que a gente fica muito conectado. E eu já tive muita questão de ansiedade por conta disso. Então, eu tive que, sabe? Voltar pra trás, pra eu... Calma, Rafa. E olhar pra dentro e cuidar de mim. Eu e eu, sabe? E isso foi, assim, muito maravilhoso. Posso dizer pra vocês, gente, que agora, pra este ano, assim, eu tô com uma garra tão grande. Eu tô com uma garra, assim, quando eu criei o Organismo Sem Frescuras em 2012, sabe? Porque como eu fiquei todo aquele tempo mais quietinha, pisei no freio, mas, assim, eu precisava muito fazer isso. E, assim, tá sendo muito maravilhoso. Porque parece que eu resetei a minha cabeça. Parece que eu tô com ideias novas, mas eu tô com aquela vontade de fazer acontecer, sabe? A minha autoestima já voltou, já tô me sentindo bem comigo mesma, sabe? Com a minha cabeça, com a forma de pensar, na forma de conversar com as outras pessoas, na forma de viver a vida, na forma de estar com os meus filhos, de fazer coisas diferentes com eles, de estar mais com eles, de ter tempo de qualidade com eles. Cara, isso pra mim, assim, foi uma coisa, assim, muito maravilhosa. Então, além de resgatar tudo isso, nos momentos que eu estou mais sozinha aqui, eu tenho assistido mais séries, tenho lido mais livros, faço minhas aulas de inglês. Então, o conhecimento sempre é muito importante. Foi um ano, assim, que eu comecei a trabalhar mais essa questão de conhecimento. Parece que eu descobri uma nova Rafa, assim, ou talvez a Rafa que eu tinha perdido, enfim. E tá sendo muito maravilhoso, assim, sabe? Eu falo isso agora, né, gente? Mas, assim, foi um processo muito difícil. Muito difícil mesmo, né? Com altos e baixos, só uma montanha russa. E, assim, eu queria colocar muitas ideias, assim, do meu trabalho, nas redes sociais, enfim. Desengavetar, tirar do papel. Mas eu não conseguia, gente. Tipo, eu não tinha forças pra isso. Mesmo com terapia, mesmo fazendo tudo isso, era muito complicado pra mim, assim, sabe? Eu sabia que era um período. Não sabia se ia durar um, dois, seis, seis meses. Eu posso dizer pra vocês, gente, que eu comecei a me fortalecer do meio do ano pra cá. Que eu comecei a, sabe, dar um respiro e as coisas começaram a fluir mais, assim. Mas, assim, no começo do ano, até metade do ano, junho, julho, pra mim, foi muito complicado. E eu, assim, propositalmente, eu falei, eu vou andar, né? Vou dar passos pra trás, sei lá, três passos pra trás pra este ano. Que eu sabia que este ano não passava de tirar minhas ideias do papel, de retomar minha vida, pra eu dar aquele passão pra frente, né? Às vezes, a gente precisa voltar pra ir pra frente, né? Então, foi isso que eu fiz. As dicas que eu sempre compartilhei com vocês, eu tive que usar minhas próprias dicas pra me fortalecer e pra vivenciar aquilo que tava acontecendo e olhar pra minha casa de uma forma mais leve, olhar pra minha vida de uma forma mais leve. E a gente, né, eu falo que a maioria de nós temos uma vida totalmente corrida, né? Cada um com a sua forma de viver, trabalho, ou como sendo dona de casa, enfim, muitas coisas. A nossa vida é muito corrida, né? Então, aí, eu quis exatamente vivenciar o hoje e vivenciar estar ali no momento presente. Porque a nossa mente, gente, ela é muito mal criada. Às vezes, a gente tá aqui, nesse momento, num determinado local, determinado momento, mas a gente tá pensando em mil outras coisas já, o que a gente vai fazer e tal. Ou seja, a nossa cabeça não para. E aí, é um exercício que a gente tem que trazer à nossa mente e falar, não, eu estou aqui. Estou tomando banho, estou sentindo a água cair no meu corpo. Sabe esses momentos simples que a gente acaba, hoje em dia, passando despercebido por conta da correria, por conta da cabeça que não para? Então, eu comecei a me exercitar isso também, de viver o agora, de sentir, de ter sentimentos do agora. E esse processo, gente, de doutrinar a nossa mente, eu sei que é muito difícil, é muito difícil. Mas faz totalmente parte da organização. Porque, às vezes, a gente quer ser multitarefas, às vezes, a gente quer abraçar o mundo, fazer mil coisas ao mesmo tempo, mas, no final das contas, a gente não faz nada. Então, a gente precisa, realmente, estar no momento presente, de a gente focar. Uma coisa, assim, que eu me policio até hoje, é ficar pouco tempo nas redes sociais. Então, eu posto muitas coisas no meu Instagram, né, diariamente, mas eu posto, daí eu já saio, leio os comentários, respondo, mas eu saio, depois eu volto mais no final do dia. É estipular um horário para fazer isso, assim, porque estava me atrapalhando muito. Porque como eu trabalho com redes sociais, com internet, se você não se policiar, você fica o dia inteiro. E aquilo lá vai te... Nossa, vai te dando vários gatilhos, né? Então, eu aprendi a focar mais, sabe, no que realmente me importava no hoje, no agora. E a gente já ouve isso diariamente, mas as redes sociais, o nosso celular, é o grande vilão do nosso tempo, né, gente? Isso, eu posso falar com a maior propriedade do mundo, que trabalhando com organização e produtividade, que sim, gente, a gente precisa focar no que a gente precisa mesmo, se é no trabalho, é trabalho, se é limpar a casa, é limpar a casa naquele momento. A distração ali, gente, a gente não percebe, mas a gente perde muito tempo nas redes sociais. E tempo é dinheiro. Esses dias eu tava conversando com uma amiga minha, né, que ela tava pedindo umas ajudas aí e tal, e eu falei, quanto que é o teu tempo? Você já parou pra pensar? Faça umas, faça as contas, quanto custa teu tempo? Teu tempo de trabalho? Quanto que vale teu tempo? E quanto tempo que você desperdiça vendo redes sociais ou fazendo coisas nada a ver? O tanto de tempo que você perde versus dinheiro. Então, a partir do momento que a gente relaciona isso com o nosso bolso, a gente fala, meu, eu não acredito nisso. É muita perda de tempo e de dinheiro. Eu falo isso, gente, porque é muito fácil a gente viver no automático, sabe? A gente se acomodar, a gente achar que tá tudo bem e não querer fazer as coisas diferentes ou mudar ou essa questão de mudança, né? É como eu vivenciei muito essa questão de mudança desde da minha casa, do endereço, de tamanho, mudei de academia, amizades, fiz um detoco de muitas coisas também. Então, assim, gente, posso dizer pra vocês que eu precisava muito disso, assim, sabe? Foi desesperador no começo, né? Porque a mudança, ela gera mil coisas com a gente. A gente tem medo, a gente tem receio que não vai dar certo e tal, mas dá certo. Dá certo, mas a gente tem que ter esse olhar de, sabe, apertar o freio ali, de se olhar pra dentro de verdade, de tratar a gente com carinho, sabe? de fazer coisas boas pra gente e aí a gente vai virando uma fortaleza de volta. Olha que legal, gente! Talvez se eu não parasse ou não me respeitasse, não respeitasse o momento que eu estava vivendo no ano passado, tudo, 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 eu não ia estar com ideias novas hoje, eu não ia estar com essa garra que eu tô, sabe? Um novo olhar das coisas, das pessoas, de tudo, de tudo, do meu trabalho, de tudo, gente. Eu mudei muito, assim, sabe? Comigo mesmo. E, assim, eu tô muito feliz porque realmente é um exercício muito, assim, difícil, mas a gente precisa tentar e a organização é muito isso, né? A organização vem de dentro pra fora. Então, não adianta eu falar pra vocês, assim, ai, pra produzir, precisa deixar a casa organizada. Não, gente, é uma coisa muito aqui de dentro, sabe? Isso vai mexer com muitas abas da sua vida quando você mexe no aqui dentro. O sentimento na família, do amor, do dinheiro, tudo, gente, tudo anda junto. e o ambiente físico, organização ali, do físico, é a última coisa que eu sempre falo, sabe? Então, assim, isso me acendeu muitas coisas. Resumidamente, agora pra esse ano, pra esse início de ano, né, que eu tô com essa, né, essa leveza, tudo, até a forma de me vestir usando roupas mais clean, assim, eu tô muito clean, gente. Lógico, às vezes tô colorida, mas, assim, eu tô muito na paz, paz e amor. Então, a gente já tá criando conteúdo pra cursos, que em breve eu vou divulgar aqui pra vocês. Linha de produto, uma linha surpresa que vocês vão ficar, assim, muito felizes e eu também tô muito feliz com essa parceria que tá quase prontinha, então, fiquem ligadinhos e ao longo do ano tem muitas coisas que eu quero fazer com o Organiza Infrascuras, não voltar só pro YouTube, mas no trabalho, enfim, muitas coisas diferentes também, né? Porque o legal de trabalhar com a organização é isso, né, gente? Você trabalha em milhares de assuntos, né? Em milhares de coisas diferentes, isso é muito, muito legal e a minha paixão por isso nunca acabou, só aumenta a cada dia. Eu tive muito sofrimento na minha vida, sabe? Vocês sabem, né, quem me acompanha há bastante tempo, eu tive muito sofrimento quando eu perdi minha mãe, quando eu perdi meu pai, quando eu perdi minha avó, ainda tem mais a questão da separação, então, assim, muita coisa, sabe? Você fica num caco, parece que você vai pro fundo do poço ou você vai no olho do furacão, assim, mas você precisa passar por isso, por isso que eu falo, assim, quando a gente tem algum problema, procure ajuda, procura uma psicóloga, isso vai te ajudar muito a gente externalizar, sabe? A gente olhar pra gente de uma outra forma, da gente se tratar de outra forma e tudo isso, né, resumidamente, tudo isso que eu tô falando pra vocês, gente, é pra mostrar que isso faz totalmente parte de uma organização de uma produtividade, né, porque a gente passando por isso, né, se conhecendo, sabendo dos nossos limites, a gente consegue ter uma administração melhor do que vai ser depois, assim, sabe? Mas eu confesso pra vocês que eu precisava passar por isso, né, que eu acho que o último vídeo que a gente conversou, tirando um vídeo que eu tava em São Paulo falando sobre organização, mas foi quando eu estava aqui na sala também falando da minha mudança, né, minha separação, então acho que eu fiquei devendo conversar com vocês sobre isso também, que vocês me acompanham, me acompanharam muito durante o ano passado, durante todo esse processo, vocês foram fundamentais na minha vida, as mensagens de carinho, eu senti como se vocês estivessem do meu lado e isso super me ajudou aquela fortaleza, né, de da onde eu estou hoje mais preenchida, então eu só tenho a agradecer todo esse carinho de vocês durante todo o ano que passou de 2023, espero muito poder retribuir esse amor, esse carinho este ano e sempre com Organize Sem Frescuras, que eu puder ajudar, eu vou sempre ajudar porque esse é o meu propósito com Organize Sem Frescuras, muito, muito obrigada, e a mensagem final é que se você está passando por uma fase difícil, um momento difícil na sua vida, vai passar, mas não se esqueça de se fortalecer aqui dentro, você é a prioridade da sua vida, coloque você sempre no topo da sua listinha, se cuide, se ame, se fortaleça, procure uma ajuda se for possível, se você puder, tem psicólogos que atendem online de forma gratuita, pesquisa aí no Google, acho que solução sempre tem, sabe, trate com carinho para você ter a sua nova última, sabe, mas a beleza vem de dentro para fora, né, gente, a beleza externa é uma consequência, então, não se cobre, vai dar tudo certo, é um passo após outro, demora, demora para algumas pessoas, para outras é mais rápido, não dá para comparar, mas se você pensar que vai dar certo, vai dar certo, mas procure fazer dar certo, então, é isso que eu fiz, sabe, dá vontade de desistir, mas eu não desisti, estou aqui e compartilhando isso com vocês, e muito obrigada por vocês serem muito especiais na minha vida, né, eu não conheço vocês pessoalmente, mas a energia, eu recebo, assim, é uma coisa muito louca que eu falo, eu recebo muita energia de vocês, enfim, gente, vocês são incríveis, acho que a corrente, a comunidade, essa comunidade que eu construí ao longo dos anos, trabalhando com organização e com mídias digitais, assim, é surreal, de verdade, gente, eu só tenho a agradecer, não deixem de seguir, se você não segue, segue aqui para me acompanhar, para acompanhar as dicas aqui no canal, dicas práticas que você pode adaptar aí na sua casa, na sua vida, bom, um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe muito, 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 e é isso, amo vocês.